Dono de Dynan é a pior raça que eu vi na minha vida. Fala aí, Junão. Vai começar o louco da semana, velho. Se liga aí. E é isso, os loucos, beleza? Olha o Junão aí, cara. O cara voltou, velho. Tamo aí de novo, mais um louco da semana. Obrigado por todos aí estarem com a gente mais uma vez aí nesse louco. Segundona começando o maio já, cara. O ano tá acelerado mesmo. Caraca, meu. Puta, é lindo. E eu queria começar esse programa falando um negócio muito importante. Dono de Dynan. O Junão é dono de Dynan, clássico. Todo mundo sabe que o Junão, pra ele... Pra você ter uma ideia como é que é dono de Dynan, é o seguinte. Você pergunta pra qualquer pessoa que tem uma Harley Day, você fala, que moto você tem? Ah, eu tenho uma Harley. Quando você fala com dono de Dynan, você fala, que moto você tem? Eu tenho uma Dynan. Não é nem Harley, né? É Dynan. É Dynan. Eu tenho uma Dynan. Cara, Dynan é um pessoal que você tem que ter muito cuidado quando você for conversar sobre a moto do cara. Principalmente se você não tiver Dynan. Mesmo porque, se você não tem Dynan, o Dynan já não vai querer nem ideia, né, Junão? Ô, qual é a tua moto? Eu tenho uma só fiteia. Não, você não tem moto, cara. Você tem qualquer coisa. Dono de Dynan é cascudo, velho. Ô, povinho, fila da mãe, cara. Pra dono de Dynan, só existe uma moto boa da Harley Day, isso não é, Junão? É a Dynan, cara. E a gente teve o Junão ausente aí, pra quem acompanha sabe. Pra quem não acompanha, a gente já vai dar um toque aqui. O Junão encarou a barra pesada dentro de uma UTI aí, mais de 15 dias, né, Junão? Só que, velho, o bicho é igual bambu, cara. Balança, mas pra quebrar, meu amigo, tem que ser ventanil. E a violenta, né, Junão? Cara, é casca grossa, velho. E tá aqui de novo. Mó prazer, eu tô feliz de novo, cara. Eu tava no chão fazendo esse programa aí meio caidão. Agora não, velho. Agora eu tô com o meu parça aqui. E tamo começando. Bem-vindo ao Los Condes. Quem tá chegando agora pra conhecer o nosso canal. O canal Los Condes é um canal que fala de motociclismo em geral e lifestyle. A gente tem umas Harley agora, mas a gente gosta de... Quer dizer, eu gosto de moto. O Junão gosta de Dye, né? Vamos deixar claro isso aí, né, Junão? Mas é o seguinte, estão brincando. O Junão gosta de motociclismo em paparanda e tudo. Mas desde que seja Dye. Ô, cabeça, encontrei outro sósia teu, cara. Aí, ó. Olha aí, cabeça. O canal Los Condes é sempre isso. Pra mandar um pouco de bom humor, mensagem positiva, falar de moto, curtir moto e vibrar sempre no positivo, cara. Por falar em vibração no positivo, vamos contar um pouco do que aconteceu esses dias aí, né, Junão? Vai entrar programa novo aí. Vai entrar vídeos novos essa semana. O primeiro, cara. Um rolê massa que eu fiz lá em Valença. Terra do Badaue. Cara, o Badaue tentou me matar, cara. Dá uma olhada mais ou menos no que aconteceu, mas o vídeo na íntegra vai ser animal, cara. Vem aí. O Badaue tentou me matar, cara. Caralho, aparentemente chegaram em Nárnia. Nossa, que marido, velho. Chegamos em Valença. E piabas, cara. Tá tendo um rock in cover hoje aqui. A gente veio aqui curtir. Rock and roll. Rock and roll! Rock and roll! Rock and roll! Que porra de dinossauro é esse que eu não entendo? Um segredo que ninguém sabe, o Badauê dorme de pijama, cara. Aí, ó, tá vendo? Ele dorme de pijaminha, cara. Vim com a moto aqui é complicado, cara. A gente tá sofrendo pra caramba pra pilotar aqui. Porque tô vindo de moto aqui, pesado. Velho! Programa de índio da porra! Mas já chegou, né? Já a vida aqui tá bom, bonito, hein? Vambora, Mariana? Já deu, né? Vambora! Porra, o Badauê quis me matar! Tá certo aqui, Vitinho? Raleiro, raleiro, raleiro! Pô, sofoco, cara! Aí, não siga no esconde, não, pra você ver! Ou eu sim! Você que atirou atrás de mim aí, pra ver se matava o prazo, né? Vai daqui em nome do Junão, em nome meu, da Samara, da família toda do Junão. Um salve pra galera toda da UTI, do Hospital Pitangueiras aí, que, meu, cuidado do Junão com... Putz, cara, sem palavras aí, a força que todo mundo deu. Valeu, hein, galera? Obrigado mesmo aí. O Junão agradece, do fundo do coração aí, a atenção que cada um de vocês deu pra ele aí. Você já é Locumember? Você sabe quais são as vantagens de ser Locumember? Primeiro, participar aí dessa barulheira aí, dessa bagunça, dessa confraternização de todo mundo aqui, todo domingo. E, além disso, cara, além de participar desse grupo bacana, junto com a galera toda, você tem desconto em alguns estabelecimentos top, cara. Então, é legal, tem gente no Brasil inteiro, tem gente fora do Brasil, e o principal, além de ser participado dessas comunidades todas, e ter esses descontos todos, você ajuda e fortalece o canal, né? Então, considera aí ser um Locumember, cara, e dá um apoio pra gente. Aê, foi convertido pelo Monsenhor... E aí, meu irmão, agora, vai tirando essa camiseta, rabachalará. Vai tirando, vai queimando, entra no Lópolis. Cara, viajar eu acho que é a melhor coisa do mundo, não é, Jeanão? Viajar, cara, quando a gente viaja, a gente vive dez vidas em um local. É muito bom você tá na estrada, é muito bom você tá desbravando o lugar, conhecendo gente nova, fazendo... Tando vivo, cara, curtindo a vida. E uma coisa bacana também, por falar nisso, em viagem, a gente também vai entrar o vídeo novo aí, contando uma história massa do Cezinha. Cezinha ou não humilde, não é, Jeanão? O Cezinha, cara, é um cara que rodou muitos lugares do mundo, muitos lugares do Brasil, da América do Sul e tudo. E o Cezinha é um cara que tem uma Turing, uma Turing, uma Street Glide, e ele tem uma Super Tenerê, que é uma Big 3, né, Jeanão? E aí, o que que eu fui falar com ele? O que que é melhor pra viajar? A Street Glide dele, a Turing, ou a Big 3? Qual é a diferença real entre um e outro? E por que preferir uma ou outra? Em que condição deve ser melhor usar uma ou outra? E aí, por quê? A gente sempre fica nessa, né? Pô, o que que é boa Turing? O que que é bom o Big 3, né? O Jeanão Big 3, eu acho que não é boa pra nada, né? Mas, cara, a gente sempre quer saber, quer saber de uma pessoa que realmente usa, né? Dá uma olhada aí em alguns trechinhos aí, mas o programa é na íntegra, vai sair em breve. Cara, o papo bacana, se liga aí. E aí, meu? Beleza aí? Cara, hoje eu tô num ambiente sério pra caramba aqui, porque tem que falar com o doutor. Que tá, ultimamente, tá chegando pra mim uma dúvida, uma dúvida não, um questionamento pra gente que começa a viajar muito. Eu, nos últimos 12 anos, eu tenho andado só de Harley Davidson, e aí, pra... Eu falei, pô, tem lugar que dá, tem lugar que não dá, e a gente fica pensando numa moto, é... Advento, e uma moto que tem uma condição pra você poder rodar em lugares diferentes, em lugares mais inóspitos. Mas nem tanto, né? Porque dependendo da moto também não rola. E aí eu vim conversar com o Cezinha, cara. Olha o Cezinha, cara. Olha o Cezinha. Estamos aqui no escritório, no office do Cezinha aqui. Vocês não tão vendo, mas aqui atrás tem um monte de quadros bonitos. Um monte de diploma, certificado, um monte de coisa. Cara, nem sei, pô, coisa pra caramba. Tem da geografia... Tem, tem... Mimeógrafo... Tem tudo que é coisa ali. E é o seguinte, por que que eu tô vindo conversar com o Cezinha? Pra quem já conhece o Cezinha, muita gente sabe, mas o Cezinha é um cara que roda de moto já há muito tempo, e hoje, apesar... Depois a gente vai contar um pouco da história e tudo, mas hoje ele tem uma Big Trail na garage dele e também tem uma Street Glide. Isso. Então hoje ele tem as duas... Sem contar... A Scooter. A Scooterzinha. Mas vamos falar de moto. Scooter, né? É condução. Então eu tô começando aqui pra falar com o Cezinha porque ele tem esse ponto de vista de quem roda com as duas motos. Então ele sabe o que uma tem de bom, o que a outra tem de bom, o que cada uma oferece em si. Então primeiro, Cezinha. Você começou... A Harley você começou a usar desde quando? A primeira Harley foi em 2007. Dá um espaço aí. Vou começar a ouvir disso. Fechar a tela de fundo. Você é um rolê de moto Big Trail. Então assim, a primeira Harley foi em 2007. Foi uma Electra Glide. E daí sempre tive. De 2007 pra cá... Ah, sempre tive. Mas antes das Harley você tinha essas duas? Já tive de tudo. Já Suzuki, Yamaha, Drago 535, LC 1500. Já tive uma... Então você já tinha a Moto Custom também. Não, estava na linha Custom. Eu não tive Speed. Aham. Trail, Big Trail e Custom eu sempre tive. E aí... Aí a sua primeira de vento sem contar as DT? É, DT. Eu tive as DTzona 780 lá que nossa... A melhor coisa do mundo é o motor do esteio. A primeira Trail foi a Tenderé 600. Aham. Eu tive a Tenderé 600. Vendi pro Vira Lata. E aí tive a 750. Aí da 750 eu pulei pra 1200. Eu estou na segunda 1200 agora. Nesse meio tempo eu tive uma GS Adventure. 2008. Eu fiquei muito pouco tempo com ela por problemas do vendedor. A moto estava com os problemas. Mas tem essas motos que eu tive de Big Trail. Você sabe que ele ainda tem... O sangue Big Trail está dentro dele ainda. Mostra a garrafinha de água aí. Estou tentando disfarçar, mas olha... Olha a cor da garrafinha. É? Eu falei... É pela GS Adventure. Tem. Controle de tração. Ele estava ali subindo duro, vai pra casa, sozinho. E eu lembro de uma curva que eu passei, mas que eu vi areia e não deu tempo. Ele sobe. E aí foi a primeira vez que eu senti na vida, a tração funcionava sozinho. Ela cortou? Ela cortou, arrumou e seguia a curva. Se não fosse contra a tração, ia cair. Chão. E aí é como o laço do ABS. A gente voltando no Rio de Janeiro da última vez, porque eu tomei a fechada. Eu vou chamar a moto no freio. Puta, tomou a... Ela parou. Até foi quando ligou o piscar alerta, que alguém falou assim... Ah, não. Ligou o piscar alerta. O manual diz isso. Quando você tem um X grau de frenagem, o pisca liga sozinho. E daí quem estava atrás... Eu estava atrás, eu vi. Quem viu. Eu... Aqui, se não fosse o ABS, teria arrastado e... Nossa, aí ela paga embaixo do caminhão. Puta vida. Esses itens de segurança é bom. E as boas tem só... Agora acho que a Arne vai ter também controle de tração, não vai? As novas já tem. 2020 pra cá, os Turins já tem. Bom, cara, a tecnologia tem que ajudar a gente, cara. Nessa viagem aí... Caceta, qual foi que eu usei? Acho que foi o BMW nessa viagem. Aqui, com certeza, é argentino. Não, isso aí é Budapeste. É Budapeste? Ah, e olha a loja da BMW. Olha o banheiro, tudo bonitinho, não sei se dá pra ver aí. Aqui, eu já fui numa loja da Harley. Tentou só o banheiro da Harley para o da BMW. Cala lá, cala. Tinha até TVzinha pra... Tinha TVzinha pra... O cara ia falar xixi, sem precisar olhar pra baixo. Putz... Os caras é barrigudo, né, meu? Talvez tem que olhar pra baixo. Aí, misturar carro com moto. É, misturar carro. Tem umas bicicletinhas bonitas lá, sei lá. Não, chãozinho limpinho. Tudo muito clean. Teve uma, por exemplo, a questão aqui. Quando eu fui... Esse aí foi o Leste Europeu. Quando eu fui o Leste Europeu, eu peguei uma devasca fora de época. E eu tava com uma moto Kawasaki Versys, sempre do Irmanópolis. E eu passei maus volcados. Passei maus. Quando eu digo frio, marcava no painel menos sete. Falando em Big Trail, a Harley Davidson finalmente trouxe a Panamérica pro Brasil, né? Que isso vai mudar a nossa vida? Pô, aproveitando que a gente tá falando de Dyna, cara. Tem aquela... Dyna é Harley Davidson ou Dyna é só Dyna? Mas eu quero ver essas respostas do dono de Dyna, né, Junão? Vamos ver o que os donos de Dyna falam, cara. Porque dono de Dyna é um ser à parte, né? Os caras acham que Dyna é o melhor moto do mundo. É ou não é, Junão? Aí, tá vendo? Tô falando, cara. Dono de Dyna é pesado, cara. Mas é legal pra caramba e outra. É pra provar que a gente brinca com todo mundo. Menos com o dono de Dyna, porque o dono de Dyna se ofende fácil. Fala aí, Junão. É isso aí. Começando mais um Domingão na igrejinha. Vamos ver aí, mostrar pra vocês como é que rola a parada aqui na igrejinha, cara. Todo mundo vem aqui, confraterniza, faz um barulhão. A gente olha a moto pra caramba, conhece um monte de gente. Então, se liga aí. Tá começando o dia Domingão, dia lindo, cara. Se liga aí. Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Vamos lá. O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.